Estou vendo um filme, cada estrada que eu passei Cada história que eu vivi, dos futuros que eu sonhei Cada dia, cada mês, cada estação que eu dividi com vocês Abre meu coração, se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua, sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar, se a estrada se abrir, eu tiver que seguir Vou levar comigo cada amor de amigo Como não querer de novo, posso até ser bobo com vocês Me veria tudo outra vez Portas se abriram, tive dias de frio Histórias surgindo, corações se unindo Cada choro, cada riso, cada emoção que eu dividi com vocês Abre meu coração, se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua, sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez Só de lembrar, poder te abraçar E os laços que eu plantei, que formaram raízes no meu chão Vou colher por toda a vida, amigos do meu coração Se o mundo te esquecer, quando o dia amanhecer Quero estar aqui também, vamos juntos pro ano que vem Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez Só de lembrar, poder te abraçar Se a estrada se abrir, eu tiver que seguir Vou levar comigo cada amor de amigo Como não querer de novo, posso até ser bobo com você Viveria tudo outra vez Do seguro, terceiro ano Dois mil e oito Por que, por que Vai É aviões, é aviões do forró Sucesso aí, nega Dia nove de fevereiro, inauguração do Hangai Tem camarote do porró no sítio, hein? Todo mundo convidado! Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho, me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu coranquinho, te pego de jeitinho, te enche o de tesão, te enche o de tesão Me deixa maluca, tira o meu da fruta, me mata de amor, me mata de amor Me pega no fogo, me olha nos olhos, me beija que é bom, me beija que é bom A sua boca eu viro fruta, chupa, caniúva, chupa, chupa, caniúva A sua boca eu viro fruta, chupa, caniúva, chupa, chupa, caniúva, chupa, chupa, caniúva Vamos no sucesso do avião, chupa, caniúva, chupa, caniúva DJ da Nath, dia 9 de fevereiro, inauguração do Hangar Tem camarote do porró no sítio, hein? Todo mundo convidado! Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho, me dá seu coração, me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho, me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho, te enche o de tesão Me deixa maluca, tira o meu da fruta, me mata de amor, me mata de amor Me pega no colho, me olha nos olhos, me beija que é bom, me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta, chupa, caniúva Chupa, 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 caniúva Minha filha, minha filha, minha filha Minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha